Se mais amigos, amigas, minha carinhosa saudação de paz e bem. Um ensinamento novo, dado com autoridade, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 27. A palavra sagrada nos conduz para o chamado de Deus, que manifeste seu amor, atenção e carinho pelo seu povo eleito. A história de Israel é marcada por tropeços, afastamentos, excessos, conquistas e caminhada constante rumo à terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 20, os hebreus observando os povos vizinhos, muitos se deixaram conduzir por magias e se afastaram de Deus. O profeta do povo de Deus é suscitado por Javé, o Deus libertador. E em segundo lugar, assemelha-se a Moisés, no versículo 15, líder que organizou e conduziu o povo rumo à libertação e posse da terra por Deus prometido. Daí decorrem duas responsabilidades. A primeira diz respeito ao povo. A tarefa deste é dar ouvidos ao que o profeta diz, pois o próprio Deus vai pedir contas a quem não escutar as palavras que o profeta anuncia em nome de Javé. A segunda responsabilidade diz respeito ao próprio porta-voz de Deus. Segundo a Moisés, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos, no capítulo 3, versículo 7 de Amós. O profeta é aquele que mostra ao povo o que é e o que não é projeto de Deus, sem ter rabo preso, com as instâncias do poder político religioso e sem se envolver pela ideologia que conserva e sustenta uma sociedade desigual. São Paulo, na primeira leitura aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 35, lembra a vida entrega e abandono nas mãos de Deus. Enaltece as pessoas que vivem integralmente ao serviço e testemunho de vida consagrada. Estar totalmente na obediência e entrega ao serviço do anúncio do projeto de Deus. Paulo se esforça para ajudar os líderes da comunidade a enfrentar os novos desafios da evangelização dentro do tempo e realidade específica. Contudo, o texto deixa no ar algumas inquietações. Prescindendo dos padres e irmãs, as pessoas que trabalham nas comunidades são casadas. É lícito afirmar que esses líderes ficam divididos? O fim do mundo é, hoje, preocupação de fundamentalistas que procuram convencer e converter pessoas com base no medo. É esse o critério válido para a evangelização? O evangelista Marcos mostra quem é Jesus. Não há uma definição abstrata. Na sua revelação, mostra um Jesus agindo em ação. Hoje, temos o primeiro ato público de Jesus. É pela ação que vamos descobrindo quem é Jesus. Temos aqui o espaço, o tempo, da ação de Jesus que revela seu messianismo. Entra no templo em dia de sábado e faz milagre. Uma ação extraordinária que imudece e silencia todos, menos os que são fundamentalistas, apegados exageradamente às tradições e não conseguem quebrar paradigmas de sua conduta cega e hipócrita. Assim como Jesus liberta, também ensina uma nova ordem de posicionamento diante das pessoas em vulnerabilidade, com grandes deficiências físicas e abandono na sua dignidade de vida humana. Jesus ensina, opera milagres e faz as pessoas abrirem a mente para o acolhimento e cuidado de todas as pessoas em todas as situações onde vivem. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.